Ela se foi Deixe o brilho das estrelas tocar em seus olhos Deixe o brilho das estrelas tocar em seus olhos Ela se foi, tem que isso te escondiu E se que tava triste, não quer mais viver Pra que chorar se tudo é doido Se arruma, bora passear Deixe o brilho das estrelas tocar em seus olhos Deixe o brilho das estrelas tocar em seus olhos Deixe o brilho das estrelas tocar em seus olhos Deixe o brilho das estrelas tocar em seus olhos Deixe o brilho das estrelas tocar em seus olhos Deixe o brilho das estrelas tocar em seus olhos Transcrição e Legendas Pedro Negri